Você já se perguntou qual é a minha missão? Outro dia eu fiquei pensando, acho que não tem ser humano que não se fez essa pergunta E muitas vezes eu recebo no canal, nos comentários, alguém dizendo algo semelhante Ah, Kátia, acho que eu ainda não encontrei a minha missão Daí eu me perguntei, será que eu encontrei a minha? E hoje o Papo do Bem é sobre esse assunto A nossa missão Vamos pensar um pouquinho sobre missão Que ideia que isso traz para a gente? Eu quando penso em missão, eu penso em filme que tem agente secreto Penso também em filme de polícia, detetive, super-herói Aquele que tem uma missão Hum, que parte nossa que quer ser esse personagem, que quer ser o super-herói O 007 Que vai se escondendo e de repente ele descobre um papelzinho que diz para ele qual é a missão Ou o chefe dele, aquele presidente que ninguém conhece da agência de detetives Que telefona num telefone secreto e passa a missão E então ele se torna o herói daquela história Que parte nossa que é isso, se não o ego O ego é o herói da história Você é o herói da sua história Todo mundo acredita que é o centro do mundo Mesmo quando a gente cresce e fica adulto A gente acha que tudo está acontecendo por nossa causa E aquela pessoa que não te deu bom dia de manhã Aquela pessoa que não se comportou daquele jeito que você queria Tem a ver com você Ele não gosta de mim Ele não me dá importância Mas na verdade não é assim Nós não somos o centro do mundo Somos o centro do nosso mundo Mas os outros têm os pensamentos deles As histórias deles E são o centro do mundo deles O ego gosta de ser esse centro E ele precisa de uma missão Ele precisa ser o herói Ele precisa ter essa importância E lembra uma coisa que eu falo aqui no canal o tempo todo? Quem é o rei do ego? Quem é que manda nele? Quem é que dá essa importância? Esse aqui A nossa mente Esse ser dentro de nós Que o tempo todo julga Interpreta E compara E ele compara A mente Compara nós mesmos Com o ideal de nós mesmos Então a mente projeta aqui Na nossa TV interna Ligada 24 horas por dia Como eu deveria ser Como eu deveria ser De que forma eu deveria me comportar Quem eu deveria ser na sociedade Onde eu deveria estar E a mente conta essa história E ela, a mente Como uma de suas funções principais Pega esse aqui Aquele que você deveria ser E compara Com esse aqui Este Que você é O modo como você se comporta Onde você está O que você está fazendo E em geral Esse aqui Está um pouco distante Daquele lá E a mente diz assim Você ainda não é Você ainda não chegou Ela não diz você Para te enganar Ela diz eu Porque você acha Que é esse ser Falando com você A mente diz Eu ainda não cheguei Eu ainda não sou Eu ainda não encontrei A minha missão Nenhum agente secreto Me ligou No telefone do sapato Escondido Para me dar essa missão Para me dizer Quem eu sou Onde eu devo ir Ninguém fez isso Nem eu Nem um anjo Nem Deus E eu não sei Quem eu sou E eu não me encontrei Eu não tenho missão Olha aí Vamos Deixar essa reflexão No ar Enquanto eu pensava Aqui sobre esse vídeo Para falar de missão Porque tanta gente pergunta Eu me lembrei De um homem Um gari Do Rio de Janeiro Eu tenho uma amiga Muito querida No Rio A Claudinha E ela morava Na Tijuca E ali perto De onde ela morava Tinha um gari Acho que tem ainda Um gari Que ficou muito famoso Ele é conhecido Como Sorriso Ele ficou bem famoso Se eu não me engano Em 97 Por aí Meados dos anos 90 Quando os garis entraram Na Sapucaí Depois da apresentação Das escolas de samba Para varrer ali a avenida E ele Varreu com todo o entusiasmo Do mundo E ele dançou E ele sorriu E ele cantou E ficou famoso Foi chamado Para dar palestra motivacional Conhecer gente famosa Foi entrevistado na televisão Uma graça E sabe o que aconteceu? A gente pensa, né? Nossa, será que ele ficou Popular? Famosão? Encontrou sua missão? Ganhou um monte de dinheiro? Não Ele continua sendo gari Varrendo as mesmas ruas Ali do bairro da Tijuca Não é demais? Não é lindo? Será que ele encontrou A missão dele? Olha Pensando nisso Eu acho que todos nós Entramos na missão Quando a gente Sente Nesse lugar aqui do coração Que está prestando um serviço Que está fazendo Bem para alguma coisa E pode não ser Aquela missão do super-herói Que é o que a mente quer Que é o que o ego quer Mas uma coisa Mais simples Algo como Dizer uma boa palavra Para alguém Algo como Às vezes Alguém está precisando De alguma coisa E você serve Ou você está na casa De uma pessoa E percebe Que algo precisa ser consertado E você conserta É um estado De presença Eu estou presente No mundo E na minha presença Eu percebo Que é necessário E ajo Mas enquanto eu estou aqui Na cabeça Eu tenho que achar minha missão Querendo ser o super-herói O detetive Não Aqui é o reino da fantasia Na realidade Na nossa realidade Nós somos esses super-heróis Já Prestando já o serviço Quando estamos presentes Nesse momento Aqui e agora O que eu posso fazer? Qual é o meu melhor? Aqui e agora E eu acredito Que quando a gente tem Essa postura Qual é o meu melhor? Como eu sirvo? Aqui e agora Essa enxurrada de luz Que nos percorre E que faz a gente viver na vida E ser quem a gente é Fica mais abundante As mágicas acontecem E de fato Talvez A gente tenha a sensação Ah Encontrei minha missão Minha missão É ser eu Igual o gari sorriso Ele é O sorriso Então Pense aí Se você encontrou Sua missão Se você está presente Se você está prestando Um serviço Para quem está Ali pertinho de você Que você tenha Um lindo sábado Um lindo fim de semana Deixa para mim Um comentário Com o sorriso E a alegria Daquele gari sambista E um gostei No vídeo Se você gostou Um beijo